Oi galera, eu sou o Fred, aqui do Ajudaí, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns aplicativos que necessitam de root. Bom, o primeiro deles é o Blackmart. O Blackmart é uma loja de aplicativos, assim como a Play Store, porém é tudo de graça. Tá? Você pode escolher alguns aplicativos aqui e tal, que são pagos na Play Store, tem várias coisas, tem jogos, tem várias coisas. Por exemplo, deixa eu ver aqui um jogo pago na Play Store. Vamos ver se eu encontro aqui, um joguinho aqui, na Play Store. Jogos. É, esse jogo aqui, Fórmula Cartoon. Vamos ver se tem ele no Blackmart. Vamos ver se tem ele no Blackmart. É, aqui é o Fórmula Cartoon All Stars. Ele fala que custa R$1,99, só que, mesmo assim, dá pra se baixar de graça. Não vai pedir pra pagar nada, vai tá lá já o botão pra baixar o aplicativo. Aqui ó, você já clica em instalar e beleza. É isso aí. Bom, o outro aplicativo que eu queria mostrar pra vocês é o Droid Ship. O Droid Ship, ele é uma espécie de aplicativo que rouba sessões dos outros, né? Por exemplo, rouba... Vamos supor que você tá usando o Google, né? Com a conta do Google, ou sei lá, o Facebook e tal. E você tem que tá numa rede Wi-Fi. Tem outra pessoa nessa rede Wi-Fi que tá usando o Facebook. Tá usando com a conta dela lá e tal. Aí você vem aqui e tal, marca aqui perto, clica em Start, né? Ele vai começar a procurar e tal. Aí ele vai encontrar tal IP. Tá aí, igual aqui ó. Esse IP aqui tá usando um chat, parece. Tá vendo? Aí você clica aqui ó, e open site. Aí ele vai abrir o site. Tá vendo? Esse chatzinho aqui que a pessoa tá usando. Numa internet aqui. Com a conta dela, entendeu? Com a sessão dela. É isso aí. Pra isso que serve o Droid Ship. Ótimo aplicativo, tá? Eu recomendo aí pra quem gosta de trolar os amiguinhos. Beleza. Opa. Ótimo mais aqui, cara. Olha isso. Vamos dar mais uma olhada aqui. Esse aqui ó, tá usando o Google. Vamos ver. Dá um open site aqui. Tá com a conta do Google dele lá, olha só. É, tá sem conta, mas é isso aí. Funciona assim. Beleza? É o Googlezinho aí. Falou. Agora, o próximo app que eu quero mostrar é o ES File Explorer. O ES File Explorer é um gerenciador de arquivos, né? Tá vendo? Você pode olhar aqui e tal. Ele funciona como o Root Explorer. Mas o que mais me interessa nele é esse gerenciador de app. O que que acontece? Todos os aplicativos que você baixa na Play Store, sei lá, no Black Marte, qualquer lugar que você baixar. Ele te dá o APK aqui, tá vendo? Você pode, sei lá, esse... Ah, qualquer um que já vem no celular. No meu caso o S4 aqui, o Atchon. Você pode passar ele pra outra pessoa, tá vendo? Compartilhar. Pro Bluetooth, sei lá, e-mail, adicionar no Dropbox. Isso aí eu achei interessante. E você pode desinstalar também os aplicativos do sistema. Alguns bugam, mas dá pra desinstalar, tá vendo? Sei lá, o Chaton. O Chaton, eu não gosto dele. Não gosto não. Aí eu deixei aqui pra desinstalar. Você vai clicar nele, tá vendo? Esse aqui também, do Chaton. E vai aqui, desinstalar. Ele vai perguntar se ele quer desinstalar. Eu falo que sim. Ah, ok. Aí. Opa, aqui falou que foi mal sucedido. Mas beleza. Ele buga mesmo com algumas coisas, assim, pra desinstalar. Mas, mesmo assim, ele é bom. Igual eu falei com vocês. Eu gosto dele mais pra transferir apps via Bluetooth e etc. Pra outras pessoas. É isso aí. Beleza. É... Um outro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês. É o... Cadê? Opa. Aqui embaixo. Aqui. É o... SCR Pro. Eu não vou clicar nele agora, senão vai parar de gravar. Mas o que ele faz? Ele grava a tela do seu celular. Assim como o Fraps ou o Camtasia Studio grava no seu computador. Eu uso ele muito pra fazer tutoriais, né? Você pode gravar pra não esquecer de como que faz alguma coisa no seu telefone. E tal, e tal, e tal. Bom, um outro aqui, que talvez muita gente conheça, é o SuperSU. O SuperSU, ele é um gerenciador de root. O que que ele faz? Ele intermedia o root entre o seu aparelho, né? E você, que você pode controlar o root por ele. Por exemplo. É... Aqui, ele fala o seguinte. Quer ver uma... Uma que eu bem gosto. Uma... Uma... Configuração que eu gosto muito é essa, ó. Instalar o SuperSU em System. O que ele faz? Ele faz assim, que... Quando você fizer o reset... No seu celular... Né, ele vai... Ele vai... Instalar já o root, né? Vai perguntar, ah, você quer instalar o root? Aí ele vai e fala sim, que quer instalar o root. E tem aqui, ó. Trocar é pro superusuário. Que você vai tirar o SuperSU. E vai instalar outro que você quiser. Sei lá, o Superuser e tal. Mas eu prefiro o SuperSU. E remover o root totalmente. Você vai poder remover o root do seu aparelho. Não vai ter nada de root mais. Que tem um histórico, né? Que fala... Todos os aplicativos que pediram permissão de root do seu aparelho. Tá vendo? Igual no meu. Aquela hora a gente usou o S5 Explore. Tá aqui, ó. 15 do 1. Às 15h32. S5 Explore. Tá legal. Aí o Black Mashman pediu e tal. Esses aplicativos aqui que eu tenho que usam o SuperSU. Beleza. Um outro aplicativo. Esse aqui, ó. Go Manager. O Go Manager, ele funciona assim. Ele tem... Ele mostra ROMs compatíveis com o seu aparelho. Tá vendo? Tem essas ROMzinhas aqui. Você escolhe e tal. Pra baixar, pra instalar no seu aparelho. No meu caso, um Galaxy S4. Aí tá. Essa ROMzinha aqui. Você baixa e instala no seu aparelho, né? A partir do... Do... Do Home Manager mesmo. Do Go Manager, quer dizer. E aqui ele vai checar... Igual aqui, não achou? Vai checar atualizações da sua ROM. Caso que ele não achou. Porque não existe atualizações pra minha ROM, né? Que é a original do Galaxy S4. É... O Reboot Recovery. Ele vai dar um reboot no seu celular. Vai reiniciar o seu celular. E vai entrar em modo de recovery. Que seria aquele modozinho... Que você aperta volume pra cima. O botão ROM e o desligar, se não me engano. É isso. Flash ROMs. Ele... Você vai colocar uma ROM no seu aparelho. E ele vai flashar ela. Como se você estivesse fazendo o Odin no seu computador. Ele vai... Instalar a ROM no seu aparelho. É... Pra isso que serve... O... O Go Manager. Um outro aplicativo... Ah... Esse aqui é muito interessante. Wi-Fi Q. Ele serve... Pra deixar alguém da sua rede sem internet. O que que ele faz? Ele meio que... Faz... Obriga... O roteador a passar todo mundo... Por dentro do seu celular. Todas as pessoas da rede. Todos os... Os aparelhos da rede. Dispositivos. Que estão usando Wi-Fi. E... E ver... Quem que você tá interceptando. Por exemplo. Você pode interceptar todo mundo. Aí todo mundo vai ficar sem conexão com a rede. Só você, entendeu? Meio que você... Meio que você bloqueia a conexão dos que você escolher. Igual aqui, ó. Tem esses... Esses... Dispositivos aqui. Sei lá. É... Esse aqui, por exemplo. Né? Eu posso dar um Grab. Tá vendo? E um Kill. Se eu der Grab. Eu vejo os sites... Os servidores que... Que ele tá comunicando. Sei lá. Google. Qualquer coisa. E o Kill. É que não vai ter conexão mais. Tá vendo? Tá até vermelhinho aqui. Ele não consegue mais entrar na internet. A não ser que eu pare de atacar. Gostou dele? Grab All. E Kill All. Eu tô... Tô fazendo os dois procedimentos, né? De fazer o Grab e o Kill. Com todos os... Os dispositivos da rede. Nenhum deles aqui tá podendo usar a internet. Só você. Então, esse aplicativo eu acho interessante pra você trollar as pessoas. Ou sei lá. Você tá baixando uma coisa num torrent no seu computador. E você quer tirar tudo. Deixar só o seu computador. Você deixa só o IP dele. O resto não vai estar usando a internet. Vai até ficar mais rápido pra você baixar o seu torrent lá. Tá. Um outro aplicativo. É o Titanium Backup. Muito bom. Eu gosto muito. Ele serve pra... Sei lá. Fazer backup de aplicativos no seu celular. Caso você resetou, você pode fazer o backup dele. Dados e tudo. Você pode desinstalar o aplicativo. Aqui, ó. O chatinho que a gente não conseguiu desinstalar aquela aula. Olha só. Desinstalar ele aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Tá desinstalando. Olha só. Aí, desinstalou. Funciona mesmo. Eu gosto pra caramba desse aplicativo aqui. Aí, por exemplo. Você quer fazer um backup. Sei lá. Eu vou fazer o backup do Facebook. Aqui. Beleza. Eu venho aqui. Backup. Sim, beleza. Vai terminar o aplicativo pra fazer o backup. Aí, ele vai fazer o backup. Beleza. Aí, quando você resetar o celular. Sei lá. Instalar uma ROM nova. Você vai pegar o arquivo que ele gerou. Do backup. Vai guardar no seu cartão SD. Depois vai mover pro celular de novo. E vai abrir o Titanium Backup. Aí vai tá lá. Facebookzinho lá. Aí você clica. E pede pra restaurar. Junto com os dados que tinha nele. Entendeu? Aí restaura tudo. Os dados. E tudinho que tinha no... No... Nesse aplicativo. Entendeu? Vamos ver se tem mais um aplicativo pra mostrar aqui. Eu já mostrei todos que eu tenho. Mas é isso aí, galera. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um curtir. Caso você tenha gostado de algum aplicativo. Se eu não me engano, todos eles se encontram na Play Store. Caso você não conseguir achar alguns. Se eu não me engano, o Wi-Fi que o Black March não tem na Play Store. Você fala comigo, né? Você deixa um comentário no vídeo aí. Que eu vou estar te disponibilizando o link. Beleza? Curte a nossa página no Facebook. E é isso aí. Falou. Obrigado.